E aí galera, galera essa composição que eu vou cantar agora aqui é uma composição minha, mas de meu amigo Carlos Carvalho, né É outra composição que vai ser estoura aí em todas as rádios do Brasil, em todas as redes sociais Eu espero que vocês gostem, viu Vou cantar um trechinho dela aqui O nome dela é Química do Nosso Amor, viu E ela assim, espero que vocês gostem, viu Chama É ela que eu amo e não peço segredo Eu grito pro mundo e não tenho medo Foi ela que eu escolhi pra casa E é com essa menina que eu quero ficar Não tem tempestade nem dia nublado Que faça amor eu sair do seu lado A gente transforma o frio em calor E o amargo da vida pra mim tem sabor Ela é tudo que eu quero pra mim A gente caminha no mesmo sentido Casal que se ama tem que ser assim Eu tô com você, você tá comigo Ela é tudo que eu quero pra mim A gente caminha no mesmo sentido Casal que se ama tem que ser assim Eu tô com você, você tá comigo Ela é tudo que eu amo e não peço segredo Eu grito pro mundo e não tenho medo Foi ela que eu escolhi pra casa E é com essa menina que eu quero ficar É assim a química do nosso amor Eu tô com essa menina que eu quero ficar Eu tô com essa menina que eu quero ficar Eu vou ficar com essa menina que eu quero ficar Tchau.